Google Fotos ou iCloud? Qual é a melhor opção para você que usa iPhone? A resposta pode não ser tão óbvia quanto parece, principalmente aqui para o nosso público brasileiro que não tem, muitas vezes, poder de compra para ter um ecossistema completo da Apple, com tablet, com computador Apple, enfim. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu vou te contar aqui o que eu uso no meu dia a dia, se é o Google Fotos, se são as fotos do iCloud e vou te ajudar também a escolher o que é melhor para você. Tendo dito isso, deixa teu like, se inscreve e bora ao que interessa. Show de bola, pessoal. Meu iPhone já está aqui na minha mão e vocês vão ver aqui pela câmera de cima exatamente como eu faço o gerenciamento das minhas fotos e vídeos aqui no meu iPhone, tá bom? Se eu abrir aqui a galeria do meu iPhone, vocês vão ver que não tem basicamente quase nada aqui. Tem quatro arquivos que dizem respeito ao projeto desse vídeo que a gente está gravando agora, que vocês estão assistindo, tudo bem? E se eu abro o meu Google Fotos, vocês vão ver que eu tenho aqui arquivos que vão de 1998 até agora, 2024, com todas as minhas fotos. Só que uma curiosidade, eu praticamente não tenho vídeos guardados aqui no meu Google Fotos. E aí eu quero explicar para vocês o porquê. Mas antes, entrando aqui nos meus ajustes e clicando aqui no meu ID Apple, a sincronia aqui do meu iPhone com a nuvem, com as fotos do iCloud, está desativada. Eu não faço backup de fato para as fotos do iCloud, tá bom? Então vamos lá. Agora deixa eu explicar o porquê que eu faço isso, tá pessoal? Eu sou uma pessoa que uso dispositivos de várias marcas, não uso apenas iPhone. Meu computador é o Windows, o tablet que está aqui na minha frente agora e vocês não estão vendo, é Android. Eu tenho vários celulares Androids, o celular que está gravando aqui de cima para baixo é o Android. Então isso já de cara é um grande fator que me faz pender para o Google Fotos, porque ele é muito mais democrático do que o iCloud, que só está disponível para dispositivos Apple. O Google Fotos, ele está disponível para basicamente qualquer dispositivo que você pode ter aí na tua casa, tá bom? Como eu falei, Android, Windows, Mac, iOS, o Google Fotos está disponível para tudo. E por que eu praticamente não tenho vídeos dentro do meu Google Fotos? Porque vídeos, pessoal, é um formato de arquivo muito mais pesado do que fotos. E aí, se eu tenho um plano de assinatura que me prevê aqui, sei lá, 200 GB no Google Fotos, que é o meu plano atual, e eu fico lotando de vídeo ali sucateados, vídeos que não servem para nada basicamente, eu acabo estourando esse limite e acabo tendo que pagar uma versão mais cara do Google Fotos. Então, no longo prazo, se você quer ser aquela pessoa organizada, que tem tudo guardadinho, os vídeos mais importantes, as fotos e tudo mais, qual é a minha recomendação? O que eu faço com os meus vídeos? Eu boto eles, pessoal, em armazenamentos externos, em SSDs, cartões de memória, HDs, não importa. Porque no longo prazo, é um armazenamento muito mais barato do que você ficar pagando assinaturas a lá de eterno, cada vez mais caras para guardar os seus vídeos. fotos por serem mais leves, cara, sabe, você vai demorar muito, vai demorar décadas para lotar os armazenamentos somente com as fotos. E assim, antes de te ajudar a escolher o que é melhor para você, no teu caso, eu quero dar mais um motivo pelo qual eu gosto de deixar a minha galeria do iPhone assim, limpinha, e ter todas as minhas fotos armazenadas no Google Fotos. é organização profissional, pessoal. Como eu edito muito vídeo e edito os meus arquivos aqui no iPhone, é melhor para mim gravar as coisas ou transferir arquivos e ter aqui na minha galeria somente os arquivos nos quais eu estou trabalhando e ter aqui os meus arquivos pessoais, fotos de família em outro lugar. porque senão você vai construindo aquela galeria infinita aqui no iPhone. Cara, eu tenho amigos que têm mais de 30 mil fotos, 30 mil, 60 mil arquivos aqui na galeria do iPhone. E aí é até um pouco complicado para você encontrar as coisas quando você quer e tudo mais. Eu prefiro muito mais me manter organizado com a galeria do iPhone aqui do aparelho, sendo um local apenas onde eu deixo as minhas coisas de trabalho e depois eu apago e ter todas as minhas memórias, todas as minhas recordações aqui nesse espaço de armazenamento do Google Fotos, tá bom? Porque aqui é muito mais democrático, como eu falei, para você acessar em qualquer dispositivo com uma facilidade tremenda. Agora, pessoal, quando eu recomendo que vocês usem as fotos do iCloud ao invés do Google Fotos? Vamos lá que eu vou tentar te ajudar a decidir o que é melhor para você a partir de agora. Caso você sempre vá utilizar dispositivos Apple, você não tem pretensão, por exemplo, de sair do iPhone, você não tem pretensão de comprar um Android no futuro ou coisas do tipo, cara, vai deixando aqui as suas fotos na galeria do iPhone, porque você vai construindo aqui essa biblioteca que, inclusive, em um futuro, quando você tiver a Apple Intelligence nos iPhones mais novos, você vai poder pedir, fazer buscas contextuais com a Siri, né? Você vai pedir, Siri, me mostra aquela foto quando eu estava vestindo uma camisa de tal cor perto de uma piscina. Aí, a Siri vai conseguir buscar isso tudo para você aqui nas fotos do iCloud. Ela não vai conseguir fazer isso no Google Fotos, entendeu? Então, estando dentro do ecossistema da Apple, você vai conseguir usufruir desses benefícios. E falando em ecossistema, esse é mais um motivo pelo qual talvez você devesse utilizar aqui as fotos do iCloud. É caso você tenha um iPad, um Mac, enfim. Porque, inclusive, um Apple Watch também, tá? Porque, dessa forma, você vai conseguir ter toda essa biblioteca sincronizada ali, e de fácil acesso no aplicativo Fotos de cada um desses dispositivos, beleza? Então, é muito mais fácil para você que está completamente imerso no ecossistema da Apple usar o Fotos do iCloud. Combinado? E para fechar com chave de ouro, pessoal, a última razão que eu considero, assim, muito apropriada para você escolher o Fotos do iCloud, né? Da Apple. É caso a sua família toda também utilize aqui iPhones e também utilizem o iCloud. Porque você pode criar álbuns compartilhados de família e tudo mais. É a mesma questão do ecossistema, só que não entre dispositivos que você possui, e sim entre o iPhone de todo mundo da sua família. Eu sei que dá para fazer a mesma coisa no Google Fotos. Entretanto, se você já tem todos os seus familiares usando o serviço da Apple, é mais fácil, é claro, você também utilizar o mesmo serviço. Agora chegou a sua vez de deixar aqui na zona de comentários qual desses dois serviços você vai preferir utilizar aí no seu iPhone. Vai ser o Google Fotos, que nem eu faço para as minhas fotos. Ou então vai ser o iCloud, para armazenar tudo que você tem aí capturado com o seu iPhone, fotos, vídeos, enfim. Para que você possa ter acesso para sempre aí dentro do ecossistema da Apple. Deixa aqui nos comentários que eu estou curioso para saber. Então é isso, pessoal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda. Forte abraço para vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho